Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer mais uma receita para vocês, é uma receita que meu tio Thomas gosta muito, e o nome dela é Cartoça Salada, e hoje eu vou trazer ela para vocês. Mas antes pessoal, já deixe seu like, compartilhe, se inscreva, agora vamos para a batata. Aqui vai colocar batata com água e sal, que a gente vai cozinhar ela. Pronto, agora eu vou ligar ela. Pronto, pessoal, agora eu vou ligar, eu vou colocar oito minutos, porque o ideal é para cortar a fatia ela. Pronto, agora eu coloquei oito minutos, agora é só esperar. Depois da batata ter cozido, a gente picou, aqui tem mais ou menos um quilo de batata. Aí agora a gente está fazendo um muro. Aqui tem 400 ml de água, tem sal, tem uma cabeça de cebola e um caldo de vegetais. Aí agora a gente vai colocar seis colheres de mostarda. Eu vou cozinhar assim. Vou colocar tudo. E aqui tem mais ou menos 60 ml de vinagre. E aí coloca. Agora eu vou misturar um pouquinho. E depois vai esperar mais ou menos um minutinho. Depois de um minuto ao fogo. Fervendo. Vou colocar um pouco aqui. Misturar. 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 Vou colocar o resto do, o resto do bolo. Agora eu vou colocar o cheiro verde. E eu vou colocar pimenta do reino e orégano Lembra do vídeo da pimenta do reino? Foi essa pimenta do reino que a gente colocou aqui Vai lá no meu canal assistir Agora é só misturar E quem quiser levar à geladeira Pra ficar geladinho Já tá pronto, depois de bem misturadinho E agora eu vou comer com churrasquinho Que já tá pronto Mas antes de acabar esse vídeo Se inscreva no canal Curte, compartilha E... Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau